Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! E hoje, finalmente, a gente vai voltar lá na Praia Secreta! Basicamente, já faz um tempo que eu não vou na Praia Secreta, então eu tô muito curioso pra saber como que ela deve estar. Como vocês sabem, eu encontrei uma Praia Secreta dentro do meu condomínio nesse vídeo aqui. E depois a gente explorou toda a Praia Secreta com detector de metal nesse vídeo aqui. E a gente achou um monte de coisa misteriosa! A lenda da Praia Secreta diz que lá dentro morou um jacaré gigante! Ai, meu Deus, jacaré não! Sim! Mas também diz que morou uma cobra gigante! E o pior de tudo, a lenda diz que pode ter sido até um dragão gigante que cospe fogo! Mas é tudo uma lenda, né, Giovana? A gente não sabe se é verdade! E pela primeira vez, a Giovana vai lá na Praia Secreta pra desvendar esse mistério comigo! Lucas, Lucas! O que foi? Acabaram de encontrar uma pegada gigante na Praia Secreta! E agora, o que que a gente vai fazer? A gente ia pra lá agora, nesse exato momento! Olha, eu acho melhor a gente brincar do Pula Pula! Meu louco! Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou fugir! Rony! Que aventureiro verde é esse, né? Mas o corajoso é você, Lucas! Mas nessas horas eu não queria ser o corajoso! Eu queria ser o aventureiro vermelho! E eu tenho o amor! Só que não! Gente, se vocês ainda não viram esses dois episódios aqui da série da Praia Secreta, eu vou deixar o link deles na descrição desse vídeo aqui! É só você clicar e assistir toda a série completa! E agora, chegou o grande momento! Nós vamos acampar naquela Praia Secreta até o dragão aparecer! Se ele aparecer, Lucas! Se ele aparecer, eu trouxe aqui uns acessórios e equipamentos pra gente se proteger! Olha isso daqui! São todas as minhas arminhas de brinquedo pra gente assustar o dragão malvado! Gi, eu deixo você escolher uma! Pega aqui também pra você! Deixa eu ver! Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha só, tem um monte de arma gigante aqui, tá vendo? Pra gente enfrentar esse dragão! Tem, inclusive, o novo Machado do Thor! Olha como que ele é poderoso! Eu também fiz um vídeo abrindo os novos brinquedos do filme Os Vingadores Guerra Infinita! O vídeo é esse daqui e eu também vou deixar o link dele na descrição pra você assistir todo! Inclusive, tem esse Machado do Thor aqui de verdade! Escolhe a sua arma poderosa, Gi! Eu acho que eu já vi, hein! Qual é? Uou! Uma arma de dinossauro pra enfrentar o dragão, é claro! Ela solta água! Sim, aí o dragão vai cuspir fogo e você vai jogar água dentro da boca dele e apagar toda a chama! Gi, 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 gi! E eu escolho essa arma super poderosa aqui! Porque aí se ele vier, eu faço isso aqui, olha, e atiro assim, ó! Tá, 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 tá! Lucas! Lucas! Ih! É a Luna! É a Luna! Então, eu uso a Luna pra dar de brinquedo pro dragão! Eu vou falar assim, toma, dragão, brinca com a Luna, vai! E ninguém resiste à Luna, não é verdade? É verdade! Mas pra isso, eu vou pegar uma outra arma poderosa aqui! Outra? Uma pata de dinossauro! Porque se o dragão vier, eu agarro ele com essa pata de dinossauro aqui e pego ele pelo pescoço assim e jogo ele pra longe! E agora eu quero saber quem tá preparado pra enfrentar o dragão na praia secreta? Eu! 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 Eu ainda não! Olha só, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar todas as nossas arminhas aqui! E Gi, chegou a hora de ser aventureira vermelha! Muito bem, eu sou o Lucas, o Aventureiro Azul, e eu tenho toda a coragem! Essa aventureira vermelha, e eu tenho amor! E agora estamos preparados pra acampar na praia secreta, levando todas essas arminhas pra gente se proteger do dragão, ou do jacaré, ou da cobra gigante! Mas olha só, Gi, como a gente vai acampar lá, e eu tô muito curioso pra saber como que essa praia secreta tá hoje em dia, eu acho melhor a gente levar algo pra gente brincar. Que tal a gente levar o nosso pula-pula? E aí a gente faz o acampamento lá na praia secreta também! E eu acabei de ter uma ideia! Que tal a gente acampar lá naquela praia secreta com barraquinhas de verdade? Quem tá feliz aí, grita! Lembrando que pode ter um dragão gigante lá! Olha só essa barraquinha que eu comprei pra mim, da Patrulha Canina! Só preciso saber se eu vou conseguir montar, né? Não parece ser fácil montar, eu acho que vai ser mais difícil montar ela do que enfrentar o dragão gigante! E pra vocês, Gi, eu também comprei uma barraquinha! Olha que linda essa barraquinha de princesa! Que também deve ser difícil de montar! Mas agora eu quero saber quem tá preparado pra começar a aventura? Eu, 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 eu! O único problema é que eu não sei como que a gente vai levar agora tudo isso daqui lá pra praia secreta! Valeu! Estamos chegando, Gi! Fica calma! Estamos chegando! Ai, finalmente! Eu não acredito! Pra chegar aqui é difícil! Cansa muito! Imagina agora enfrentar um dragão gigante cansado desse jeito! Meu Deus! Só que agora não tem pra onde a gente corrigir! Olha aquilo ali! A cabana secreta da praia! Dizem que essa árvore que tá derrubada aí foi um dragão gigante na hora de pousar! Ele derrubou a árvore inteira! Ô, Lucas! O que foi? Tá diferente a praia! Tá diferente? Tá vendo ali no meio da água, no início? Quanto mato! Cadê a água da praia? Luiz! Será que esse é mais um mistério pros aventureiros? Vamos lá na praia agora pra ver! Vem! Muito bem, gente! Finalmente chegamos na nossa praia secreta! Olha só o que aconteceu com a praia, Luiz! Filma aqui! Uou! Isso daqui era mar! Se transformou em grama! Será que além de um dragão gigante, mora aqui também uma bruxa? E fez essa magia! Luiz, a grama se mexe! Filma ali! Cadê? A grama tá andando! Uou! Deixa eu dar zoom! Como estranha! Mostra pra galera! O que que é isso? É magia! É magia, Luiz! Ah, eu não acredito! Além de dragão, de jacaré e de cobra, aqui tem também um bruxo ou uma bruxa ou até um mago feiticeiro! Por isso que a praia é encantada, gente! Olha ali, Luiz! Tá andando a grama! Filma ali, Luiz! Uou! Ela se mexe sozinha! Deixa eu botar aqui! Tá filmando? Tô! Tá mostrando isso? Tão andando sozinho! Como que fizeram isso? E olha só! Tem uma grama ali de trás que tá indo embora também! Sim! O que será essa magia? Mas olha só! Eu vou contar uma coisa pra vocês! Seja lá quem tá tentando proteger essa ilha, não tá conseguindo! E sabe por quê? Por quê? Porque o ser humano tá destruindo a natureza! Olha a quantidade de lixo na nossa praia encantada! Como que pode o ser humano poluir tanto assim o meio ambiente? Todo mundo sabe que não pode jogar lixo no nosso mar! E principalmente na nossa praia! Olha isso daqui! Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou me juntar com o mago feiticeiro e com o dragão gigante pra enfrentar esses humanos que poluem a natureza! É verdade! Não é? Até porque a gente trouxe aqui, olha, o nosso saquinho de lixo pra guardar todo o nosso lixo! Inclusive, aqui já tem um, olha, a caixa da barraquinha! Abre aí, Gi, pra gente colocar! Como vocês podem perceber, a barraquinha era pra ser de princesa pra Gi! Aham! Dentro do lixo, não é? Olha só! Abre aí o saco! Não podemos poluir a natureza! E vamos ver esse mar de novo como que ele tá! Cadê o mato, Lucas? Cadê o mato? Luiz, tinha um mato ali, Luiz! Tinha! Tinha um mato ali! Como pode? Será que o feiticeiro tá por aqui? O mago pode tá aqui, gente! O que a gente vai fazer agora, Gi? Ei, seu mago feiticeiro! A gente veio acampar aqui pra proteger a sua praia dos seres humanos que tão poluindo ela, não é, Gi? Vamos montar o nosso acampamento agora? Vamos! Preparados? Sim! Todo mundo aqui? Um, dois, três, três, dois, aventureiros! Vamos lá! Muito bem, gente! Essa aventureira é vermelha e eu já tô pronta pra combater o Dragão de Fogo! Muito bem, eu sou o Lucas e eu também já tô pronto pra combater o Dragão de Fogo! Mas, Lucas, era só uma Nerf! Mas aqui tem um monte pra gente se proteger dele, né? Vai que ele é muito forte e gigante! Mas aí como você vai usar todas ao mesmo tempo? É! Desde o começo eu já sabia disso! É melhor duas, né, Luiz? Aham! Deixa aqui, olha só! Eu vou começar... Você também pega mais uma? Pega mais uma também! Pega mais uma! E vamos começar a exploração! Parece que o Rony falou que tinha uma pegada aqui na Praia Secreta, não é? Vamos atrás dessa pegada, Gi! As barracas já estão prontas! Qualquer coisa que acontecer, sabe o que a gente faz? Corre pra dentro das barracas de medo! Não, Lucas, a gente tem que enfrentar esse dragão! É verdade! Por você aí que tá me assistindo, nós vamos enfrentar o dragão! Mas primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! É inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! É melhor não fazer muito barulho, né? Porque senão o dragão vai ouvir a gente! Mas se inscreve aqui no canal porque tem vídeo novo todos os dias, 7 horas da noite! Eu confio que amanhã, 7 horas da noite, você vai estar aqui no meu canal no YouTube pra ver o vídeo novo! E agora, vamos explorar essa praia secreta! Vem, Giovanna! Vem comigo! Onde será que tá essa pegada, hein? Não sei, tem que olhar pelo chão! Será? Você que esteja lá pra floresta! Tá vendo que tem uma floresta gigante aqui? Tem! É melhor chamar reforço, né? É melhor a gente ligar pro reforço, né? Olha só minha capinha, como é que é, Dariel! Deixa eu ligar pro Rony, peraí! Eita! 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 Tá sem sinal o celular! E agora, como que a gente vai ligar pro Rony pra descobrir onde que é essa pegada de jacaré, ou de cobra, ou de dragão? Ô, Lucas! O que foi? Eu posso te dar uma péssima notícia? Fala aí! Tem uma coisa muito laranja atrás de você e eu não sei o que que é! Atrás de mim? É, tem uns cones! Não! Lucas! Ih, tem uns cones aqui, é verdade! Por que será que botaram esses cones aqui? Ai, meu Deus! O que que foi? Vai entender, né? Será que esses cones também são a poluição? O que que foi? Olha pro chão! Olha que pé grande que você tem, Lucas! Ah, meu pé tá de boa! Ele é só um télis! Não, Lucas! Olha a pegada! Eu calço 40! Aqui tem no chão, Lucas! Que pegada! Aqui, Lucas! Debaixo do teu pé! Uou! Então essa é a pegada que o Rony falou! Agora, olha só! Pode ser de um dragão gigante, ou uma troslagem do Rony com a gente! Ele já sabia que a gente ia vir aqui gravar! Mas e se não for uma troslagem dele? Ele! Se esconde! Vem aqui! Vem aqui que eu te pego! Vem! Gi, pro acampamento! Corre! Corre! Corre pro acampamento! Gi, entra aqui dentro! Se esconde! Entra dentro da barraca! Vem aqui, seu dragão malvado! Vem aqui! Uau! Ai, eu tô no pula-pula! Cadê ele? Ele pode aparecer! Agora eu tô escondido aqui! Luiz, você ouviu esse barulho? Eu ouvi! Não achei nada, Gi! Você encontrou alguma coisa aí? Não! Cansei muito! Ai, ser um aventureiro cansa, tá? Vou te falar uma coisa! Certa aí! Olha, pra ser aventureiro, precisa ter um preparo físico muito bom! Olha só, a gente escutou um barulho! A gente não sabe se foi um urso, se foi um dinossauro, um dragão... Ou um jacaré! Ou um jacaré! Mas a água continua se movendo! Mostra ali a grama se mexendo, Luiz! Caraca! Olha isso! Não tinha aquele buraco ali não, de mar! Não tinha! Era só verde! Filma ali, Luiz! Tô filmando! Ela tá se movendo, olha ali! Filma bastante ela! Será que tá enfeitiçado? Ah, eu acho que sim! Será que tem? O jacaré ali, Beto! Eu não sei! Atira, Gi, atira! Pum! 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 Não tem jacaré, não! Eu acho que não tem, não! Se tiver, ele já sofreu com a nossa Nerf! O jacaré é gigante! Ô, Lucas! O que foi? E se esse mato todo, por baixo do mato, for o jacaré se movendo? Tá se movendo ali, Luiz! Filma ali! Filma ali, Luiz! É um jacaré! É um jacaré! É um jacaré! Eu vou me esconder aqui! Mas aí não é a cabana do jacaré? Olha que bonitinho, Luiz! O que é isso? Encontrei uma concha! Uma concha! Que legal! E uma concha pra nossa sereia aquática! Pra você guardar e lembrar sempre da primeira vez que você veio aqui na Praia Secreta! E já passou por uma aventura incrível, né, Luiz? Aham! Será que é o jacaré mesmo ali, Lucas? Eu não sei! Olha só como é que tá se movendo rápido! Muito! Ô, Lucas! É melhor ligar pro Rony! Ele não falou do dragão? É verdade! Ah, mas o celular tava sem sinal aquela hora! Tá de novo! Tá com sinal, Gi! Tá com sinal! Vamos ligar pro Rony agora! Eu acho que era ali que não tava pegando! Aqui funciona porque é aberto! Pera aí! Vamos ligar pro Rony agora! Pera, um segundinho só! Agora ele vai atender! Foi! Consegui, consegui! Pera aí! Rony! Atende logo isso! Rony! Rony, é você? Olha só, Rony! Você não vai acreditar no que a gente encontrou aqui! A gente tá no meio da Praia Secreta! A gente tá no meio da Praia Secreta e a gente encontrou a pegada que você falou! E encontramos também um barulho de dragão gigante! E ele... Ele tá rindo? Tá rindo de quê? Rony! Rony! Como assim você trojulou? Essa pegada eu fiz mais cego, Lucas! Eu fui até a Praia e eu fiz a pegada! Porque eu te contei ontem que a gente ia gravar aqui, não é? Muito claro, Lucas! Rony! Aqui, peraí, 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 peraí! Rony, Rony! Rony! A pegada foi você! Mas e o barulho de dragão que a gente ouviu? Barulho? Sim, eu ouvi! É o seguinte, olha atrás da lata de lixo que você vai ter uma surpresa! Atrás, atrás, atrás da lata de lixo... Rony! 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 Desligou! Eita, Lucas! Atrás da lata de lixo ali, Luiz! Se prepara, se prepara, Lucas! Luiz, atrás da lata de lixo é aquilo ali, olha! Ai, Lucas! Tá preparada, Gi? Não! Aponta a Nerf pra lá! Já dá uma apontada! Peraí, eu vou começar a atirar no 3! Todo mundo preparado? Ai, maluco! Olha só! No já, começa a atirar muito com a Nerf, tá bom? Tá bom! Eu tô vendo alguma coisa ali, Luiz, colorida! Tem alguma coisa ali! Olha ali! Será que é o cabelo do dragão? Eu não acredito nisso! Vamos lá! 1, 2, 3 e atira! Pum! 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 Que que é isso? Para! Para! É o unicórnio maluco! Que isso? Dai! Para de atirar em mim! O que que você tá fazendo aqui, Dai? Eu tava me escondendo ali de vocês! Tudo isso foi ideia do Rony! Ele pediu pra eu ficar escondida e gritar quando vocês vissem a pegada assim, ó! O dragão! O dragão! O dragão! Ai! 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 É, Lucas! Não tem dragão nenhum, não! É trollagem! Eu não acredito nisso! Olha só, Gi! Fomos trollados dessa vez! Mas eu vou te falar uma coisa! Foi a trollagem com mais aventura e diversão do mundo! Quem gostou da trollagem aí, grita! Eu! 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 Gente! Usem a imaginação e a criatividade pra todo mundo viver um mundo de magia e fantasia! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Eu matei as saudades da minha praia secreta linda! Com certeza a gente ainda vai viver muitas aventuras aqui nessa praia! Mostra esse vídeo aqui pra todos os seus amigos, porque com certeza eles vão amar toda essa aventura aqui! Imagina só, todo mundo assistindo esse vídeo aí, juntos comigo! Então liga a TV da sala, a TV do quarto, a TV da cozinha, a TV do banheiro... Não! Banheiro não tem TV! Liga a TV da sala e assiste junto com os seus amigos esse vídeo aqui! Compartilha com todos os seus amigos da escola também! Gi, você vai compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos da escola? Sim! É isso aí! E deixa o like também se você gostou dessa aventura! Muito bem, eu sou o Lucas! A Aventureira Vermelha se despede! Tchau, gente! Beijinhos! Oi! Unicórnio maluco se despede! Muito bem, seu unicórnio maluco! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! A aventura acabou, mas o trabalho começou! Vamos ajudar a praia secreta, o jacaré gigante, a cobra gigante e até o dragão gigante a limpar toda essa praia aqui! Vim! Yes! Vamos lá todo mundo comigo! lla